Depois do jogo de Barbalho e Ceará, tem a grande jogada com a apresentação da Denise Santiago, grande jogada especial. Samuel Xavier, pode ser o quarto gol, rolou para o Lima! Gol do Ceará! Um gol aos quatro, outro aos sete. E abriu a porteira para chegar ao quarto gol, o Lima, número 45. É o segundo dele, jogada do Samuel Xavier e cruzamento não, assistência. O Lima só escorou, 4 a 0. O Lima está aproveitando a oportunidade, viu, Tom? O que é o mais importante, né? A gente vem conversando ali, antes do jogo começar, sobre a oportunidade que o Lima precisa fazer. Saber que Lima realmente é de verdade. Aquele de 2017, que foi fundamental para auxiliar o Ceará no acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ou aquele Lima que retornou ano passado. Sem ritmo, um pouco lento, com dificuldade de se adaptar. E aí a gente entende, né, que ele vinha dos Emirados.